Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal. Aqui você vai ver 4, 5 cortes por dia, não vai perder, hein? Agora, rapaziada, Artemis, beleza? Esse vídeo aqui é do canal Orquide, né? Não achei o unboxing em outro lugar de uma forma interessante aqui pra gente ver na live. Ele, pelo visto, é muito fã do Luna, né? Como a gente tá vendo aqui. Cara, eu acho um pouco deselegante. É... Mutar o vídeo. Mas! Somos brasileiros e não entenderemos muito o que ele dirá, né? Então vai ficar um pouco tumultuado, eu vou falar, ele vai falar. Eu vou educadamente mutar. Geralmente eu reajo a vídeos de loja, né? E não dá merda. Eu espero que o Hidi não fique puto comigo. Permita que eu reajo a um vídeo dele tal qual ele reage a um vídeo do Artemis, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que tá esse álbum. Perfeito? Vamos ver como é que tá esse álbum aqui. Que ele vai tirar... É o Trum Boxing, né? Eu gosto dessa... Ele comprou na Ketown Foyou. Interessante que a Ketown Foyou não postou vídeo. Veio com um fotocardzinho da Idin limpo. Lindo! Gente, eu acho que esse álbum não tem fotocard, tá? E agora fique maluco comigo, tá? Pra quem não sabe, a Mod House é uma empresa que mexe com cripto. Perfeito? E os fotocards da Mod House, tá? Não tem, vendeu 120 mil cópias. Foda, Vino! Boa notícia, hein? Numa indústria que só vende álbum por causa dos fotocards, né? É... Ou seja, todo o fotocard seu... Tá? Todo o fotocard seu, do Triple S, do Artemis, ele é um objeto único na internet. Entendeu? Você consegue colecionar. Isso é muito legal. Porque você pode trocar com as pessoas online. É muito divertido. Pra você que odeia criptomoedas, essas coisas, é bom dar uma pesquisada. A Modial já se explicou várias vezes que eles usam a melhor fonte lá. Tipo assim, não sei se estou espalhando uma desinformação. Por isso que é bom você se informar. Eu me informo. Todo mundo se informar, né? Mas... Pra você fazer um tweet, tu gasta mais... Tu fode mais o meio ambiente do que um fotocard do Artemis. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que não precisa... Ó... Mas por que será então, Thor, que este álbum não tem fotocard? Porque parece que justamente por conta disso, eles não poderiam entrar na Billboard. Uma parada assim. Então o álbum não tem fotocard. O que me deixa puto? Beleza. Faz um fotocard sem QR code. Pô, porra. Paralho. Tu vai deixar o fã seco? Sem o que hoje... Ah, Thor. Eu acho o fotobook o item mais valioso de um álbum. Por que é? Por que é? É muito foda o fotobook extremamente subestimado. Tá ligado? Mas... O principal item de um álbum, concorda você ou não, é um fotocard. E os caras podiam... Fazer um álbum com fotocard. Foi por causa do mercado americano. Eles não poderiam vender. Mas eu tô puto com a Mod House. Porque o Season Grit do Artemis, se eu não me engano... Se eu não me engano... Se eu não me engano... Não tem fotocard também. A gente vai ficar nessa? Tudo bem que eu não sou... Qual o nome do final do Artemis agora? Eu não sou Orbit, né? É... Então, tipo, não sou eu que tenho que reclamar. Mas, porra. Eu tô aqui, indignado. Feito? Pelo menos veio uma pop bonita ali. É Ouri. Caralho. Bonitos os álbuns, né? Bonitos os álbuns. Deixa eu perguntar se o Renatinho comprou... Ou ele tá transmitindo... Ou eu não vou puxar ele, não. Queria perguntar a opinião dele sobre isso. Vão vender os fotocard separadamente? Não, mano. Não tem fotocard. Isso aí é pobre, ó. Tantão, né? Bonito. Oi, Gabi. Bonito. Ó. Ó. Os dois, caralho. Os cabelos são tão bonitos. So you'll never leave. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A e B. A são umas versões diferenciadinhas, né? São? Mas o álbum tá bonitos. Tu pega esses álbuns que não tem uma caixa principal pra colocar tudo? Cara, quando tu coloca tudo assim dentro na estante, guarda, não cai não. É só você sempre pegar cuidado. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema nenhum, não tem problema nenhum, não. Tudo pra você. Te falar, mano. Quando eu comecei a reagir no unboxing já faz dois anos, né? Eu, porra, eu criticava, eu tava pra criticar o papel, tá ligado? Aí, porra, eu criticava o, caralho, a gramatura do papel, porra, a costura e, porra, se o CD vem de um jeito, vem de outro. Pô, o que é mais prático, o que dura mais, que são críticas válidas, né? Né? Certo? Pô, eu vi um unboxing dessa camisa aqui do Botafogo, o cara falou, pô, tipo assim, essa camisa pra mim é um 10, mas eu não gostei dessa camisa. Porque o escudo não é bordado, é de alguma forma prensado, de muita qualidade, mas prensado. Então, eu fico pensando se com o tempo, lavando na máquina, camisa que pode ser lavada na máquina, não vai desgrudar. Aí eu, caralho, que merda, né? É uma crítica justa. Então, você chegar aqui e falar, porra, a lombada não é legal, porra, justo também, tá ligado? Isso não é um ataque ao Artemis, é um ataque à empresa, à gráfica, sei lá, quem decidiu o design, sei lá. Mas, se falar que hoje, eu tô mó foda-se, tá ligado? É impressionante que eu comecei meu GX, caralho, eu fico me criticando, o meu GX de GMV, que eu falo, Ah, porque eu não sou técnico, porque meu vídeo não tem graça, porque não sei o quê, porque pipipipipopopo. Caralho, veio autocrítica do nada. Só que te falar, eu comecei meus reviews de unboxing totalmente técnicos e hoje eu não tô nem aí. Tipo assim, eu acho que tem muito mais graça, eu, humildemente, tá? Medo do que vão responder no YouTube, depois eu vou falar isso. Só falar, caralho, isso é bonito, caralho, isso não é tão legal, caralho, esse é mais legal, caralho. Pô, esse aqui comparado, ou seja, meus reviews de unboxing, que era a única coisa de técnica que tem no meu canal, e nem técnico era, se tornou tudo que eu critico nos meus vídeos do YouTube padrões, porque eu prefiro assim. A gente ganhou o Object hoje por causa das greves que participamos. Pô, Dart, eu vou te falar, eu não voto no Island, eu não voto no Cosmo, eu não voto em porra nenhuma. Eu sempre esqueço, todos os dias. Quando eu fecho a live, eu quero falar sobre qualquer coisa que não seja K-pop. Eu amo K-pop, fico aqui 12 horas, mas quando acaba a live, moleque... De tudo isso, eu vou pro Discord e falo sobre K-pop, né? Mas... Se não tiver uma pessoa pra me lembrar... Vou tirar uma pessoa pra me lembrar, fodeu. Acho que você também já viu muito tipo já... Então, eu não tenho mais essa magia, né? Do... Pô, X-alba não sei o quê. Y-alba isso. Object reward by Abel. Caralho, cara! Obrigado, cara! OU! 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 Ao vivo! Caralho! Olha, olha! Olha aqui! Sai! Olha! Focou! Caralho! Ai, Messi! Porra! Dito isso, eu vou trocar por fotocard do Triple S com algo. Não é transferível. Não, é transferível sim. Desculpa, Artemis. Eu sou o collector do Triple S. Ó. 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 O leque todo o tempo. Obrigado, Artemis, por uma moeda de troca! Aê! Mas é bonito. As duas horas que vai ficar na minha carteira, eu curti. Tá ligado? Ele não precisa participar, já que ele ganha multiplexão. Não diga isso. Eu tenho preguiça. Se eu não fizesse live, eu... Eu quase pegaria, mas... Eu vou botar nos... Lindo post, tá, hein? Mas vou terminando, concluindo o assunto. Cara, hoje eu penso mais no conjunto. Tipo, pô, isso aqui funcionou. Isso aqui tá legal. Do que, ai, a costura aparece, não sei o quê. Assim. Hoje o que me conquista mais são álbuns diferentões. Tá ligado? Pô, esse álbum é uma caixa de CD. Esse álbum é uma lasanha de micro-ondas. Esse álbum é uma caixa de cereal. Porra. Sei lá. Por exemplo, um álbum que eu queria muito ter é o primeiro álbum do New Jeans. Tá ligado? E eu, porra, me pega. E hoje até mesmo álbuns que eu gosto muito por toda intensidade. Por exemplo, o Battle Me. Eu acho que é Battle Me. Não é o nome desse álbum. O álbum de Battle Me. O álbum de Cake do Espa. Que Espa, cara? Mix. Que mix. Meu Deus, agora eu passei vergonha. Itzy. Minha cabeça... Minha cabeça não funciona. Meu Deus do céu. Minha cabeça não funciona. Beleza? O álbum do Itzy. To my doubt. O álbum do Itzy, cara. Tô sem graça agora. O álbum do Itzy é um álbum que eu queria muito. Tá ligado? Porque eu gosto muito dele inteiro. Foi meu álbum favorito no ano passado. Eu gostaria de ter. Mas... Isso não torna ele bonito. Eu acho ele bonito. Eu gostaria de ter por isso. Mas... Mas... Puxa... É... Não fico tão preocupado com a gramatura do papel. Com a lombada. Sei lá. Depende, tá ligado? Depende muito hoje. Tanto ser menos crítico. E mais passional. Nos React e Reunboxing. Hoje. Mas... O que a gente pode começar dizendo aqui? Que todos os álbuns da Mod House são assim. Cuda muito a pouca coisa. Eu gosto. Acho bonitinho. Tá? Bonitinho até. Gosto dessa disposição aqui de abrir. Fica meio feio, né? Ele não ser um livro. É... Tipo, aqui tá desgrudado. Tá ligado? Mas... É melhor pra você folhear. Gosto é foda. Lindo. E é o álbum sem fotocard, né? Impressionante. Aqui temos adesivos. A Mod House gosta muito disso. Tipo, esses são os adesivos da Idin, né? Os do Triple S são assim também. Tá batendo papo, né? Que isso? Que isso? É um convite. É um convite. Boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Boa noite, Ellen. Nossa, que bonito convite, hein, Kilipe. Caralho. Ah, é quase um fotocard, né? Não dá pra dizer que é. Mas é bonitinho, vai. Ih, ih, ih. Ah, é bonitinho, é bonitinho. Eu já ficaria menos triste. Isso aí. É a minha base ali em cima. E aqui um postcard. Acho que o que tem ali é uma trilha. Tá focando legal, hein? Focado. 3x4zinha. É impressionante não ter um fotocard. É in... Nossa, que bonito. É in... Pre... Si... O... Nante. O primeiro álbum que eu vejo. Em 3 anos falando de K-pop, 3x4. Não tem fotocard. E vendeu 120 mil cópias, segundo uma pessoa do channel. Tá, essa segunda parte é bem bonita do photobook. Essa primeira aqui, eu gostei menos que a segunda parte. É muito linda essa segunda parte. Cara, é um bonito álbum, mano. É um bonito álbum. Nossa, isso parece até com o Season Grid que elas gravaram na Grécia. Eu tô achando que eu vou gostar mais da segunda versão. Porra, bonito. Os posters, né? Caralho! Caralho! Nossa, veio dobrado, velho. Só um adesivo fôu, velho. Ah, beleza. A raça tá parecendo a Idin. Será que não focava? Ficou mais longe do que perto. É triste não ter expectativa de que o fotocard vai vir, né? Pô, a câmera não tá ajudando. Tem que ser que nem blogueirinha, pô. Tem que botar a mãozinha assim atrás. Ah, bonitinho, velho. Elas são muito bonitas, mano. Caralho, não quer. Só não quer. Muito doido esse designzinho. Ó! Eu achei engraçadinho essa porra, mano. Eu gostei. Não faço ideia do que tá escrito, mas é bonitinho. O segundo álbum do Kepler, que inclusive eu tô cantarolando aqui, peço desculpas. Ó, duas, dois, três por quatro da Jinsu. Ele, ele vinha duas fotocardes, sendo que um era assim. Nossa, eu fiquei tiltado pra caralho. Fiquei muito tiltado, mano. Nossa, esse parece que tá bonito, hein? Pô! Cara, não sei qual versão eu gostei mais. E aí, vocês? Aqui tem dois conceitos lá. Pô, eu acho que eu iria no primeiro, mano. Eu iria no primeiro. É a capa do álbum. O álbum, a segunda versão é a que eu mais gostei ali do primeiro, né? Essa é a B. Essa é a B. E o primeiro que a gente viu é a A. Só que, tipo assim, dentro tem dois conceitos. O segundo conceito, ali da versão A, foi o que eu mais gostei. Então, eu iria no primeiro. O que que é isso aí? Pô, não vai vir fotocard de negócio desse? É, tô contigo. Achei a primeira mais bonita. Principalmente a segunda parte do book. Igual. Igual a eu. Essa foto é muito foda. Abri aqui. A câmera não tá muito... A câmera tá trabalhando numa má vontade, né? Porra. Olha. Tô tonto, tô tonto. Tô tonto. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Meu Deus! Oh! Aí! Caralho! Fotobookzinho, né? Fotobook. Tem quase fotocard nele, né? São exatamente isso. São, tipo, fotos meio fotocard, né? Poderiam facilmente ser fotocard. Mas são os fotocard... Dito, isso é um bonito fotobook, cara. Ah, e a parte de trás também, ah. Ah, sulfoninha. Eu amo o sulfoninha, cara. Cara, não vai ter fotocard. Cara, que pesadelo. Puta que pariu, Mod House. Tu errou, pô. Tu errou muito. Pode chamar isso de fotocard, mas... Mas aí, né? Tem muita disposição. Chamar isso de fotocard. Teloswift fez um negócio tipo isso, né? Pô, eu vi o pessoal dando hate na Teloswift porque ela copiou o K-pop, né? Copiou. Pô, eu acho isso foda. Todo mundo sabe que, porra, veio assim do K-pop. Pô, os artistas gringos estarem fazendo isso. Gringo de fora da Coreia, né? Que é gringo, coreano também pra gente. Estarem fazendo isso, eu acho um elogio do caralho. Acho foda, assim. Acho legal. É como a música tá se reinventando nesse sentido, né? Do vender de CD. Eu não gostei muito desse negocinho pequenininho, não, velho. Ah. O que anda ali? Isso aqui é o outro, né? Caralho! Pra gente ver, né? Tipo, sem fotocards. Me soa tão sem... Ah, ó. Mais fotocards aí na sanfona, ó. Eles são lindos. Olha isso. Olha o que a gente perdeu. Olha o que perdemos. Tem alguém presente que pensa? Lindo esse daí, né? Foda-se os fotocards. Tinha que ser sempre assim. Tem alguém que pensa? Essa indústria? De merda? Porque o meio ambiente? Tem alguém? Acho que o hit é mais por acharem que ela está revolucionando. Mas no K-pop tem muito tempo. Mas nem entro nessa briga. Eu não tenho paciência. Entendi. De não darem crédito, né? Dito isso, fica a crítica. Não achei bonito o álbum da Teloswift, tá? Talvez eu esteja comprando uma briga com os... 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 Os Swifters, né? Só que... Só que... Não sou relevante o suficiente pra comprar uma briga com os Swifters assim do lado. Achei. E o... Pô, é que... Aí que tá, né? Aí é foda. Tô sendo o que eu critico sempre. Só que só por não ser K-pop eu já tô sendo mais ácido, né? Comparado aos de K-pop, eu achei fraco. Achei fraco. Eu não lio pra fotocard, mas só pelo motivo de não colecionar. Então você... Tem quase o sentimento que eu tava me perguntando se alguém tá sente. Que é tipo de ver aqui. Vamos fazer diferença pra vocês, fotocard. Que é isso que ele botou aí? Ah, ele tá escaneando. Pra ver como é que é. Baneiro. Aí o álbum fica no... Legal ele mostrar isso. Caralho, é um fotobookzão. Caralho. Caralho, que bonito no tablet assim, né? Olha, aí você pode ouvir o álbum, né? Legal. Legal. Ó, a gente tá fazendo o que eu falo... O que eu busco não fazer no K-pop. Tô sendo hipócrita, cara. Quando criticam os ARMY aqui, eu falo. Não faça isso. Não vamos generalizar. Tem gente aqui que gosta do BTS e não gosta de ficar ouvindo isso. Tá ligado? Aí como é pelo sucesso, eu tô zaralhando. Vamos relaxar, vamos dar uma relaxada. Não sejamos tão hipócritas assim. Pô, bonito essas pobs, né? Bem bonito essas pobs. O álbum é bem bonito também. Deixa a desejar por não ter fotocard. Mas, fica legal. Eu ficava empolgado abrindo CD, etc. Agora eu só sinto um plus. Como assim? Ah, OCD. Tô ficava empolgado com OCD e hoje caga. Pro CD. Ele é bonito, mano. Ele é bonito. Não gostei pra caralho, não. Tá? Mas ele é bonito. Ele é bonito. Esse negocinho da Tioera aqui é mais pica do que esse aqui debaixo da raça. Se você chegou aqui até o final, você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube. Isso é um canal de cortes. Então, a gente faz as nossas lives na Twitch e edita o mais rápido possível pra mandar pra cá. Então, fica ligado no canal porque a gente tá sempre mandando conteúdo pra cá, se esforçando pra não perder o assunto e conseguir mandar o mais rápido possível pra cá. Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia. A gente tá sempre correndo pra conseguir mandar as coisas a tempo pra aqui. Fica ligado.